Um, dois, três... Deixe as pessoas recebendo. Um, dois, três... Mais pesado, mais aleluiado, tá joia? Vai estar aí o apóstolo Anilcelia, mais pessoas, você surpresa, ministrando a palavra pra vocês. Quero dizer que dessa vez vai ter também a modalidade online, tá joia? Tem pessoas que estão longe, do outro lado do mundo, quer fazer, vai ser os cinco dias ao vivo, tá? 149, presencial, tem alimentação, café da manhã, almoço, janta, todos os dias, tá? Com um pouso, com um banho, com um subida a Anhangava, aí é 1250. Só que as pessoas já estão fazendo inscrições. Tá bem conosco, chamando, pedindo, fazendo. Então, eu resolvi já deixar no YouTube, no Face, no Insta, tá? A arte, tá? Com o site, que é o comandoaga.com.br, que tem inscrição lá dentro. Tem também o nosso celular 999283030, pra você garantir sua inscrição. Amém? Vai ter o Encontro de Leoso agora, em abril, tá? Aí, maio e junho, nós vamos estar fazendo uma missão por quatro países na Europa. Então, nós vamos ficar fora, tá? No final de maio e junho. Então, nós vamos ter que pular pra fazer treinamento aqui. Em julho, tá? Lembrando que no começo de maio, nós vamos estar em BH, três dias lá, no treinamento nosso. E depois, no outro final de semana, nós vamos estar indo pra Nautina. E depois, já vamos pra Europa fazer essa obra lá. Então, dá pra você garantir. Corpo e Transmissores de Glória é pesado, é profundo. Tenha subida na Anhangava, se você quiser ir, tá bem? Então, se prepare, porque vai ser forte. Amém? Que Deus te abençoe. Vai estar na arte certinho o telefone, o site, inscrições, o dia, o horário, tá bem? Entre em contato com a nossa equipe e vem, que vai ser profundo. Até mais, opere os sinais. Tchau, tchau. Um, dois, três... Abriamento! Aleluia!